Coopers, a nova animação divulgada pela Disney na D23 ganhou a sua imagem aí no mundo todo, né? Tá repercutindo bastante, onde mostra um castor correndo, uma senhora correndo atrás do castor e uma jovem sentada na cadeira, basicamente, trocando de corpo com esse castor que vocês viram na foto. E a gente não sabe quase nada, né? Só saiu dessa divulgação da foto, também era uma divulgação sobre o projeto em si. Provavelmente esse projeto ainda tá em desenvolvimento, tá? Só pra achar bem claro, porque eles vão lançar no ano que vem, né? No ano que vem, não? Em 2026. Tá previsto pra 2026, então ainda tem muita coisa pela frente. Então provavelmente algumas coisinhas ali já estão sendo produzidas e tal, pra que Hopper seja um filme de animação lançado em 2026 com tudo, tudo preparado e tudo bonitinho pra nós. Mas é claro que vendo somente essa imagem dá pra entender, ainda mais com a pequena sinopse que eles divulgaram, né? Falando que vai contar a história de uma garota, que acaba assim, entrando ali, né? Com a nova tecnologia, consegue assumir um lugar na cabeça do castor e consegue viver como castor, né? Como castores no caso, pra fazer basicamente uma espécie de experimento, tá ligado? Pra descobrir algumas coisas ou saber mais sobre a vida dos castores. É sobre isso que a animação Hoppers vai contar pra gente, tá? Essa história bem estranha, bem diferente. Tem alguma semelhança com outro filme de animação também que foi lançado há muito, muito tempo atrás. E eu vou falar aqui tudo nesse vídeo pra vocês. Então se você é novo nesse canal, deixa o seu like, ajude a gente a seguir aqui se inscrevendo, tá? Porque nós estamos batendo aí quase 18 mil inscritos. Eu quero até o final do ano, quem sabe, bater 20 mil inscritos. Quem sabe a gente não bate antes do final do ano também. Então precisa da sua ajuda aí, se inscrevendo e deixando o seu like aqui nesse vídeo, beleza? Dito isso, então bora saber um pouquinho mais sobre o que pode acontecer nessa história nova da Disney, né? Essa nova proposta que eles estão entregando pra nós, que vão literalmente entregar completamente pra nós em 2026, chamada Hoppers. Uma coisa muito clara de se entender é que vai estar ligada a experimentos, né? A ciência e a experimentos. E quando a gente entende que uma criança, uma adolescente basicamente, vai entrar na cabeça de vários castores pra entender a vida dos castores, nós entendemos que esse nível de ciência já vai estar muito avançado. Então o filme vai estar elaborando basicamente essa ideia da ciência, da tecnologia. Ela provavelmente entende muito de tecnologia porque ela também está participando dessa experiência. Ninguém até agora sabe ao certo, né, qual seria esse tipo de experiência que eles teriam com castores, né? Eu não sei qual é a proposta inicial pra falar, beleza, vamos começar a estudar os castores. Eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Pra eles terem essa ideia. Mas o filme vai partir por isso, né? Essa ideia de querer estudar os castores e através disso tentar identificar basicamente como eles vivem vivendo dentro deles. Ou seja, ela acaba conseguindo entrar na consciência deles. E aí junto disso ela vai vivendo literalmente como um castor ali no mundo onde eles estão vivendo, que eu não sei que mundo é, né? Mas a animação promete ser uma coisa bem diferente tanto na questão gráfica também. E é o que a gente vai falar agora. Mas o enredo vai pra esse caminho, né? Nada melhor do que você estudar uma espécie podendo ser a espécie por alguns meses, né? Então tipo, faz sentido, né? Ela vai estudar uma espécie que são os castores e aí ela consegue ser um castor, né? Ela consegue entrar na mente de um castor ali. A consciência dela passa pra um castorzinho, passa pra vários castores. Eu não sei se vai ser um específico, eu tava falando que era vários castores. Mas eu acho que é melhor ser um castor com o senhorinho específico pra que ela possa viver como esse castor ao longo da vida dela. Até que ela possa de fato voltar e concluir o estudo que ela tá pesquisando ali do que ela quer saber sobre os castores, que eu não faço a mínima ideia. Falando de questão gráfica agora, acho que esse filme não vai fugir muito das outras questões gráficas dos outros filmes. O empenho vai ser o mesmo, né? Nós vamos ter Hélio também divulgado pela Disney que, pô, pra mim eu acho que vai ser um filme muito, muito bonito, mas que tem a qualidade razoável, tá ligado? É a qualidade ok pro filme de animação hoje em dia. Dificilmente você vai assistir hoje em dia um filme apenas de massinha, né? Você tem ainda essa proposta, mas eles estão usando tudo mais digitalizado. Então a qualidade tá chegando no nível que antigamente a qualidade boa era aquela de Toy Story de 1995, tá ligado? E hoje não é a qualidade boa, tá ligado? A qualidade boa ali, não tô falando, é excelente, tá? Excelente é a de Toy Story 4, que é aquela coisa bonita. A de Carros na Estrada, se você assistir, mano, o bagulho é bizarro, é excelente o negócio. A qualidade gráfica desses filmes tá maravilhosa e eu acredito também que nos outros filmes de animação também que serão lançados aí nos próximos anos estarão no mesmo nível, tá ligado? Então hoje em dia não existe mais aquela qualidade de 1995 com filme de Toy Story, né? Assim como nós também passamos, né, da Branca de Neve, dessa Branca de Neve que vocês estão vendo aí, desse formato de animação, pra esse formato de animação de Toy Story e agora vocês estão vendo um formato de animação totalmente diferente aí com esse filme da Hopper, correto? E aí você consegue perceber que a animação é bem diferente, né? Então hoje em dia eles vão partir desse nível. do bom pro excelente, tá ligado? Então pode esperar que nesse estilo de animação todas as animações geralmente vão fazer nessa mesma pegada, tá ligado? E aí isso acaba indicando pra nós que a qualidade do filme ela vai ser muito boa. Não tem como a gente falar que não vai ser porque tá caminhando pra isso, tá ligado? Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de esboços, tá? Só pra deixar bem claro. Não é que a animação toda vai ser nesse estilo que vocês estão vendo aí. Ela é basicamente um esboço do que vai acontecer no filme. Então é só um pôsterzinho, sabe? Só uma pequena cena do caos gigantesco que isso vai ser. Mas o fato é que o filme Hopper vai por esse caminho com toda certeza. Eu chuto a dizer que tem que acontecer alguma coisa, tá? Pra quem não entende o roteiro, existe o primeiro ponto de virada e o segundo ponto de virada. O primeiro ponto de virada nessa história provavelmente vai ser quando ela consegue entrar na mente de um castor, correto? E vive como um castor. Esse provavelmente é o primeiro ponto de virada que é quando o enredo ali começa a modificar o seu destino, tá ligado? Só que existe um outro ponto chamado o segundo ponto de virada que é quando algo acontece que parece que não vai dar certo. Não vai dar pra resolver o problema porque provavelmente é um problema e aí não vai dar pra resolver esse problema e eles vão tentar resolver esse problema no terceiro ato até ter de fato a conclusão ali do filme em si. Então eu acredito que o primeiro ponto de virada é quando ela consegue entrar na mente do castor e o segundo ponto de virada é que vai acontecer alguma coisa que parece que se ela não voltar a tempo aí sou eu que tô chutando, não sei se é mas seria muito bacana, né? Vai que manda informação pra ela de que ó, se você não voltar daqui a 30 minutos ou daqui a uma hora, daqui a 5 dias você acaba vivendo como um castor pra sempre. Imagina isso. É uma dificuldade. Segundo ponto de virada. Ela já vê que vai ter um problema no meio do caminho que ela vai quase não conseguir voltar pra sua fase real de ser humano. E aí pra vocês entenderem é basicamente isso. Primeiro ponto de virada quando ela entra na cabeça do castor o segundo ponto de virada é quando acontece alguma coisa que pode impedir que ela volte pro seu corpo humano. Então acho que pode ser isso. E eu acredito que vai acontecer isso. Até porque deixa o enredo mais interessante, né gente? E aí eu quero saber a sua opinião sobre o que você acha que pode acontecer, né? Qual dessas ideias você acha que pode acontecer? Ela acaba não conseguindo voltar porque ela perde tempo e não consegue voltar pra sua fase humana ou ela decide de fato ficar ali convivendo com os castores porque ela descobriu a vida sofrida dos castores? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Sobre o filme Hoppers. Eu quero saber. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Tchau! Tchau! Obrigado.